Muito bem, sabemos que um passo muito importante em processamento de sinais e outras coisas é obter a derivada de uma gaussiana. E por sua vez a derivada da derivada, o laplaciano, bom, o laplaciano se for 2D, mas a dupla derivada de uma gaussiana. Então vamos de uma vez por todas fazer isso. Vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos chamar a nossa gaussianinha. O que é a nossa gaussiana? F de x. O que mais que ela precisa em além do x? Precisa de um mi e precisa de um sigma, certo? F de x, mi e sigma. Qual que é a fórmula da gaussiana? Me ajuda. 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre sigma, e, esp, e elevado a menos meio de x menos mi ao quadrado, dividido por sigma 2, certo? Essa é a nossa gaussiana. Então vamos derivar a gaussiana em relação a o que? Em relação a x. Vamos derivar a gaussiana, vamos derivar f em relação a x. Ai meu Deus do céu, vamos ver se vai dar certo isso. x de 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre sigma, e elevado a menos meio de x menos mi, dividido por sigma do quadrado. Muito bem. Eu botei esse sigma para dentro aqui, tá? Primeira coisa, o que é constante? Em relação a x, esses caras são constantes e podem sair, né? Eles não tem nada a ver com a jogada, então eu vou deixar eles aqui fora. 1 sobre 2π, 1 sobre sigma, derivado em relação a x de... e elevado a menos meio de x menos mi sobre sigma, tudo isso ao quadrado. Muito bem, a variável está aqui. Isso aqui é a derivada em relação a x de e de uma função h de x, certo? Isso aqui é uma função de h de x. Lembra da regra da cadeia? A regra da cadeia diz que se você tem a derivada em relação a x de um, sei lá, y de x, na verdade de um y de um z de x, como é que fica isso aqui? é a derivada do de fora, calculada em zx, vezes a derivada do de dentro, certo? Tá lembrando disso? Isso é a chain rule, a regra do chain. Alguns livros traduziram como a regra do chain. É o chain rule, a regra da cadeia. Então vamos aplicar isso no nosso caso aqui? Sabendo disso, vamos aplicar no nosso caso. Então isso aqui vai ficar... 1 sobre raiz e 2π fica aqui num cantinho que eu já volto. Aliás, eu podia copiar e colar, né, em vez que eu ia ver tudo de novo. Nós estamos numa luz de verdade mesmo. Derivada de e elevada... Vou até fazer o seguinte, já vou botar direto aqui. A derivada do de fora. Qual que é a derivada do de fora? Qual é a derivada de e? Da ele mesmo, né? Certo? A derivada do e é ele mesmo. Mas como tem esse sinalzinho aqui, vai dar menos 1,5 de... Ah, eu podia tirar esse σ aqui e já colocar σ2 aqui. Porque aí ficaria menos e elevado a menos 1,5 de x menos mi sobre σ2. É como se esse negócio tudo aqui fosse uma constantezinha. Caiu esse... Agora a derivada do de dentro. O que é a derivada do de dentro? O de dentro é isso aqui, né? vezes a derivada em relação a x de x menos mi ao quadrado. Certo? A derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. E o que é isso aqui? 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre σ, menos 1 sobre 2 σ2, vezes 2x. Caiu o 2, lembra? Caiu o 2, ficou 2x... Mas como é que eu vou explicar isso aqui? 2x menos mi? Não, acho que tem o menos mi, claro. 2x menos mi, vezes a exponencial que estava aqui, que eu deixei lá para o fim. Menos 1,5 de x menos mi, elevado a... É, sobre σ2. Muito bem. Acabou? Acho que acabou. Não tem mais o que fazer nada. Muito bem. Então esse é o nosso resultado. Vamos ver se a gente acertou? Como é que a gente pode ver se a gente acertou? Todo mundo conhece um super recurso da internet que se chama Wolfram Alpha. Sim, Wolfram Alpha. Você coloca aqui a sua gaussiana, está vendo? Menos... Ué, cadê o meio? Ah, está aqui. Menos 1,5 de σ sobre 2. x menos mi ao quadrado. Dividido por raiz de 2π. Bom, vamos pedir para ele. Vai, faz aí, Wolfram. Esse é o input? Sim. Esse tem cara da nossa gaussiana? Raiz de 2π. Ah, aqui está σ². A gente colocou... Já tiramos de fora aqui, mas isso é a mesma coisa que... Deixa eu botar de outra cor. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de ao quadrado. Tudo bem. Ainda na mesma. Ah, espera aí. Nós estamos falando do input. Esse aqui que é a mesma coisa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que raiz ao quadrado, tá? Eu vou tirar para não ficar confuso depois. Vou tirar esse aqui também para não ficar confuso depois. Muito bem. Tá. Então, esse aqui é o nosso input. x menos mi, m que eu chamei de mi, s, sigma que eu chamei de s aqui. Só para facilitar, porque no meu teclado ainda não tem mi nem sigma. No meu teclado não é grego. Dividido por raiz, então... Tá, beleza. O resultado... Será que no dos gregos tem mi? Acho que sim, né? O teclado dos gregos, em vez de m, tem mi? Nossa, deve ser mais fácil. Mas como é que eles... Bom, enfim... Nossa, já que eu sigo, não. Mas aí tem mi também. Bom, tudo bem. Aí, blá, blá, blá. Cadê? Alternativa forma. Expansão em série, não precisamos. Derivada. Muito bem. Essa é a derivada. Será que a gente acertou? Nossa, o que é isso? Eu cliquei e ele fez o que? Ele carrega. Ah, será que ele faz a derivada da derivada? Ah, foi isso que você quis dizer? Ah, o input agora já é a derivada. Olha que legal. Mas primeiro a gente precisa saber se a gente acertou na mão, né? Então tá. Isso aqui é a mesma coisa que isso? Não sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar. E colar. Uhul. Muito bem. Ops. Colar. Vamos ver aqui do lado. Tudo bem que tá meio pequenininho, mas... Então, isso é igual a isso? Vamos ver. Vamos colocar as coisas no lugar. Vou reescrever. Um sobre raiz de dois pi. Essa parte tá igual. Essa parte tá ok. E esse daqui? Vou deixar esse menos um aqui quietinho. E vou pôr esse cara pro lado aqui. Ficou dois. Sigma quadrado com esse sigma. Sigma três. Mas esse dois com esse dois que tá aqui cancela, certo? E sigma três, isso aqui nada mais é do que S2 dividido por três meios é igual a S3. Então, tá. Essa parte tá ok. Isso tá ok. Isso tá ok. O dois cancelou. X menos mi. É essa parte aqui. Ok. Opa. O dele tá mi menos X. Ah, mas tem esse menos um aqui. Se você pegar esse menos um e jogar pra dentro, vai ficar exatamente igual ao que tá aqui, né? Que menos um vezes X menos mi é o quê? Menos X mais mi. Que é igual a mi menos X. Que é igualzinho o que tá escrito aqui. Que maravilha. Ok. Essa parte também. Então, eu vou... Já vou fazer o seguinte. Já vou sumir com isso e isso. E deixar mi menos X. Pra ficar ok aqui. Vezes e elevado a o nosso bom e velho... Ah, bom. Isso aqui tá ao quadrado. Então, tanto faz se é X menos mi ou é mi menos X, certo? Porque X menos mi ao quadrado é igualzinho a mi menos X ao quadrado. Porque como tá ao quadrado, se não der negativo, fica do jeito que tava. Então, isso aqui tá igual a isso aqui. Nosso menos meio tá aqui. Menos meio tá aqui. Pega aí. Menos meio tá ali. Ok. Na verdade, em vez de colocar menos meio, ele já escreveu mi menos X ao quadrado. Esse ao quadrado não é que saiu. Esse ao quadrado? Ah, eu esqueci aqui. Errei. Errei, errei, errei. Então, eu errei aqui. Porque lembra que eu falei que era a derivada do de fora exatamente do jeito que tava? Esqueci do 2 aqui. Porque quando eu fiz isso aqui, era a derivada do de fora. Vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro eu fiz certo. Mas esse aqui eu esqueci de deixar do jeito que tava. Faltou esse quadradinho aqui. Ah, tá. Ainda bem que você não tá dormindo. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui, tá aqui. Muito bem. Dividido por Sigma 2, que aqui tá ótimo. Então, a menos disso aqui eu acertei. O que faz toda a diferença, claro. Mas ainda bem que a gente veio lá dentro. Certo? Muito bem. Vamos partir pra derivada da derivada? Muito bem. Muito bem. Agora é a hora da derivada da derivada. Então, vamos escrever a derivada primeiro. Qual que é a derivada? DEL F, DEL X, DEL X, DEL X ou DEL X que nós estamos fazendo? Agora nós queremos derivar isso. Certo? Esse é o nosso DEL F, DEL X2, que é o nosso DEL em relação a X. Da expressão, qual que é a expressão? 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre sigma cubo, não é? A gente pode colocar um menos aqui e fazer X menos Mi, pronto. Em vez de deixar igual do Wolfram. E elevado a menos meio de X menos Mi quadrado, dividido por sigma 2. Essa é a nossa expressãozinha que a gente tem que derivar. Agora nós vamos precisar de outra regrinha. A regra do produto. Lembra da regra do produto? Se você tem um DEL F de X... Não, F que a gente está usando já. Y de X vezes Z de X. Como é que ficava isso mesmo? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Lembra disso? Ah, cara, sério mesmo. Não estou fazendo a mão, não. Não, vamos já. Cansei. Tá, tá. Aí é só fazer. Vai pegar esse aqui. Supõe que esse é uma função. Põe toda essa parte que é constante para fora. Supõe que esse é uma função e deriva. E deixa esse aqui como estava. Aí depois deriva esse, que a gente já derivou igualzinho o que a gente fez anteriormente. Só vai a menos de constantes. E multiplica vezes esse. Aí joga para cá, joga para lá. E tipo, Wolfram, help me. Muito bem. Ops. Não estou afei de fazer, não. Vamos ver se ele fez direito. Ah, acho que ele fez direito. A gente simplesmente colocou a expressão da derivada aqui. E aí, cadê a... A derivada da derivada é esse monstrinho aqui. Se eu clicar de novo, ele vai abrir a derivada, a derivada da derivada. Será que não mostra os gráficos se eu clicar aqui? Pois é, ele já era para estar mostrando sempre que ele estava mostrando. Eu acho que é porque falta M e S. Como é que ele vai plotar essas coisas sem M e S? Ah, não. Para mim ele já mostrava porque M é igual a zero. E se a gente... Vamos plotar um para ver? Essa é a expressão da derivada já. E se a gente substituir aqui por média zero, que é o que faz sentido no nosso zero, zero, e S vai ser um. S vai ser um. Não, nem precisa é isso. Por que não? Só a média... Como é que ele vai plotar? Ah, ele faz uns gráficos três para S e para X. Ah, não. Você vai confundir o leitor. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Porque agora fica só a função de X. Olha só. Essa é a cara do plot. Que legal. Muito legal. Isso aqui é o que? A derivada dele? Ah, não. É o mesmo plot, só que em outra. Nossa. O que que você acha disso aqui? Então tá. Essa é a cara do plot. Maravilha. Tá, isso foi bem mais rápido do que fazer aqui, tá? Isso é um mau exemplo para as crianças em casa. Porque no fundo eu falei, vamos fazer, vamos fazer. E na hora que... Ah, não. Fiquei com preguiça e não quis fazer. Mas tipo, ah, faz aí, vai.